Meu Deus! Meu Deus! Dizem que morreu uma pessoa, uma única pessoa, e ela era tão conhecida quanto eu, e você, e você, e você, não é? Veja sorte. Dizem que o fantasma dela perambula por essas colunas, esses locais tenebrosos, a Umbra, umbrá como preferido. Eu não conheço. Meu Deus! Meu Deus!